Olá pessoal, estou trazendo hoje aqui para vocês mais um vídeo de compras e importações da AliExpress Finalmente parece que regularizou todas as entregas dos correios depois daquele período que teve de paralisação E já tem um certo tempo que eu deixei acumular tudo aqui para poder gravar um vídeo de uma vez só Eu ainda tenho duas encomendas que estão super atrasadas, que eu ainda tenho esperança que um dia chegue E qualquer coisa, se der tempo de chegar eu vou gravar para mostrar no próximo vídeo Então eu vou começar abrindo esse pacote aqui, que é um pacote pequeno Esse daqui eu até faço ideia do que seja, me parece que é um LCD do Advance, o 101 Eu estava esperando essa daqui chegar para fazer aquela modificação no Game Boy Advance SP Então está aí mais um LCD aqui do 101, está em ótimo estado, novinha Como eu vou mostrar aqui vários pacotes, eu não lembro o tempo de tudo que demorou para chegar e o valor Então eu vou colocar aí na legenda o tempo que demorou para chegar e o quanto eu paguei E lembrando que nenhuma das encomendas desse vídeo aqui foi taxada Esse daqui já é um envelope pequeno Esse daqui são algumas frentes que eu peguei temático do Pokémon para ficar na frente da LCD do Game Boy Clássico Aquela frente que a gente faz a troca Eu tenho vontade de um dia fazer um Game Boy daquele clássico na cor amarela com essa frente aqui Que eu acho que vai ficar bem bonito e fazer a modificação, colocar o backlight e o chip de inverter a polaridade Essa frente aqui tem uma qualidade muito boa, dá para vocês verem que a pintura é super bem feita Eu peguei logo o 3 porque saia um preço mais em conta Esse aqui já é um pacote um pouquinho maior Esse daqui é um kit de carcaça do Game Boy Advance Clássico Esse aqui é uma cor preta transparente Está aqui o kit completo, vem com adesivo, com a frente, os botões aqui, os parafusos Eu achei bem bonito essa cor, ele deve fazer uma combinação bem legal com aquele 64 preto transparente Esse pacote aqui já é um pouquinho maior, parece que tem dois itens aqui dentro Finalmente chegou aqui o adaptador que eu prometi para vocês Que eu falei que tinha comprado, que coloca aqui HDMI no Playstation 2 Ele é bem parecido com aquele que eu já fiz o vídeo aqui no canal para Wii Só que esse daqui infelizmente precisa de um cabo de força para ele funcionar Ele é muito parecido com aquele do Wii, depois eu vou fazer um teste aqui com ele E aqui também veio junto um conversor que eu peguei de VGA para HDMI Esse daqui eu vou usar no Dreamcast Para quem for comprar, fiquem atentos aqui no nome, esse aqui é VGA to HDMI Porque existe muitos aí que é HDMI to VGA Então depois eu vou fazer um teste aqui no Dreamcast com o cabo VGA que eu peguei também na AliExpress Eu espero que funcione aqui e dê tudo certo Eu quero fazer um vídeo individual para cada um desses Só que eu também estou com muito vídeo acumulado para fazer no canal Que tem várias coisas que eu prometi fazer e ainda não tive tempo de fazer Então eu estou pensando em fazer alguns vídeos mais rápidos, de dica rápida Algo bem rapidinho mesmo para testar e dizer se vale a pena ou não Que assim eu consigo fazer logo vários vídeos que eu já prometi Esse daqui já veio em uma pequena caixa, eu não faço ideia ainda do que seja Ele veio bem embalado aqui nessa caixinha, com a proteção de isopor e tal Se eu não me engano, essa daqui foi uma tela que eu comprei para o Nintendo DS iXL Infelizmente no meu Nintendo DS iXL ficou com uma mancha preta aqui ao redor da tela Eu não sei o motivo Então eu peguei essa daqui para ver se eu consigo fazer a troca Se eu consigo fazer a troca e der tudo certo, vou fazer um tutorial aí no canal Esse daqui já é uma caixa pequena Se eu não me engano, essa daqui é uma tela do Nintendo 3DS Que eu peguei, até que chegou rápida essa daqui, acho que foi 30 e poucos dias Eu peguei ela para deixar aqui de reserva Eu estou planejando pegar um outro 3DS para minha coleção Então eu posso pegar algum 3DS com defeito para tentar fazer a troca Esse daqui já é um envelope pequeno Esse daqui é um cartão no padrão MMC Que é um padrão que já é um pouco antigo para usar em aparelhos, dispositivos Eu peguei esse cartãozinho aqui nesse padrão porque eu peguei o N-Gage É um cartão de 512, mas eu imagino que dá para bastante coisa aqui no N-Gage Esse daqui pelo formato eu até imagino que seja Esse daqui é um item bem diferente Que eu descobri ele lá na Aliexpress, estava dando uma olhada Ele é um soprador em forma de foguete Eu comprei ele porque achei bem interessante para quando eu for fazer alguma modificação Que eu mexo muito com LCD de Game Boy e tal Então ele serve para soprar o ar em cima da LCD e retirar aqueles pedacinhos de poeira Que ficam, alguma imperfeição, qualquer sujeirinha que caia Eu espero que ele funcione bem Depois eu vou fazer um teste aqui quando eu fizer alguma modificação no Game Boy Esse daqui também veio numa caixinha Na verdade esse daqui são lentes de vidro para o Game Boy clássico Se eu não me engano eu peguei aqui um kit com 10 Que saia um preço bem mais em conta Agora eu vou poder trocar ali naquele Game Boy que eu fiz a modificação aí no canal Eu até já mostrei para vocês em um dos meus vídeos de compras da Aliexpress Que eu comprei várias lentes dessa para a Game Boy Eu peguei do Game Boy Color, do Game Boy Pocket e tal Eu até comprei essa daqui do clássico lá na Aliexpress Mas parece que foi extraviado eu acho, nunca chegou Então eu fiz outra compra e finalmente chegaram aqui Então tá aí as lentes de vidro do Game Boy clássico Esse daqui veio numa caixa, imagino que seja um controle E é realmente o que eu imaginava, é um controle do GameCube que eu peguei lá na Aliexpress Esse daqui eu lembro que demorou bastante para chegar, foram 152 dias Eu fiquei curioso quando eu vi esse controle aqui lá na Aliexpress Achei estranho né, eles venderem até os controles sem fios do GameCube E como era um precinho que eu achei acessível, se eu não me engano eu acho que saiu aqui na faixa de 50 reais Eu resolvi pegar um para arriscar, para ver como é que ele era Até porque não existe esse controle aqui sem fio laranja do GameCube Então eu achei curioso ter um desse aqui sem fio para combinar com o meu GameCube laranja Então com certeza eu vou fazer uns testes aqui com ele e depois vou fazer um vídeo para mostrar para vocês Se vale a pena, se ele funciona Eu vi que muita gente gostou do outro vídeo que eu fiz, do controle de GameCube que eu peguei na Aliexpress Então esse daqui eu vou fazer um vídeo também depois Esse daqui é um pacotinho maior, parece que tem uma caixa aqui dentro Tá aqui a caixinha né, com a marca da Nokia Se eu não me engano esse daqui deve ser o celular que eu peguei lá, é o N-Gage Que foi até por recomendação de um inscrito né, que me deu essa dica Apesar dele vir aqui na caixa com manual e tal, ele não é um aparelho lacrado novo né É um aparelho recondicionado que eles pegam, arrumam e vendem Então aqui tá o N-Gage né, um aparelhinho até que eu achei ele bem pequeno Até que a parte da frente aqui dele parece que tá em bom estado Esse daqui já é o segundo modelo, eu achei melhor pegar esse Eu acho esse daqui um pouco mais bonito Veio aqui também com um carregador, parece que tem um manualzinho aqui E é a primeira vez que eu pego um aparelhinho desse né, que eu vejo de perto Eu tô ansioso para testar ele aqui e fazer alguns testes Eu achei legal ter um aparelho desse aqui na minha coleção de portáteis né Eu achei ele bem curioso É, então com certeza depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, fazer uma análise É, já tá quase terminando, vou abrir logo esses três pequenininhos aqui Peguei aqui alguns thumbsticks para fazer a troca até do meu Gamepad do Wii U E também para deixar de reserva para trocar aqui do meu Nintendo Wii né, do Nunchuck e tal Que já tá bem amarelado Esse daqui é um adaptador de cartão de memória para USB do computador Eu peguei ele para poder utilizar esse cartão aqui né, o MMC Para poder copiar os jogos aqui para testar no N-Gage Então eu tive que pegar esse adaptador Ele é bem baratinho, dá para encontrar até em Camelot assim, no centro da cidade e tal Dá para achar aí na faixa de 5 reais Esse pacotinho aqui apesar de ter vindo da China, eu comprei ele no Ebay lá dos Estados Unidos Esse daqui é o cristal que tem o padrão do Game Boy Que serve para fazer a troca daquele clone Então eu peguei mais alguns para deixar aqui de reserva Até porque foi bem baratinho Acho que eu paguei aí 2 reais, alguma coisa assim E para encerrar tem esse pacote aqui grandão Que eu vou tentar abrir aqui fora da câmera para mostrar a vocês Esse pacote aqui veio realmente super bem embalado Tudo por conta dessa folha aqui Eu peguei lá na AliExpress essa folha de película polarizadora Já que muitas pessoas aí me pediram né, para fazer um vídeo sobre isso Eu resolvi pegar uma película dessa aqui grande, de tela de notebook Para fazer o teste, cortar alguns pedaços menores Para ver se ela serve no Game Boy Pocket e no Game Boy Clássico Eu até peguei também algumas películas de iPhone para fazer o teste Que eu ouvi algumas pessoas comentando que elas também serviriam Então essa aqui seria uma boa opção né, para quem não quer depender do mercado livre Para comprar suas películas para fazer a troca no Game Boy Então me desejem sorte, espero que dê certo Que essa película aqui sirva também no Game Boy Pocket Bom pessoal, essa aí foram as minhas últimas compras da AliExpress Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas últimas compras E também o que vocês estão mais ansiosos para ver os vídeos de análise E eu espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês Qualquer crítica, dúvida ou sugestão deixem aí nos comentários E até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti